O dia amanheceu, o que me espera? Não tenho ideia, mal abro os olhos e a mente em revolução. Sim e não, um talvez, só que não. Eu quero uma direção pra fugir, pra esquecer o mar de bobagens. Esquece o mundo, tenta me fazer engolir, poluir. E aí Tchau, tchau. 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 Eu vou dar uma olhada para o que eu vou fazer. prontos . . . . . . . . . Vamos lá. Eu vou fazer isso para a gente. Eu tenho uma boa parte. Eu vou fazer um pouco mais de um pouco. Eu vou fazer um pouco mais de um pouco. O que é que é que é que é? o é 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 Chai 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 Kropi tun atrante Chiến nặng một bộ nữa Chai 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 Então, vamos lá.